o pessoal que quem fala é apolo ravi mais uma vez para o canal apolo hacker pessoal o meu canal ele agora vai ter um site o apolo hacker.com onde eu comprei esse domínio eu comprei na uol host como que eu vou fazer esse site meu que eu não pago hospedagem que no caso é um blog ter esse domínio ponto com vou ensinar pra vocês agora pessoal pode ponto com coloque para interface antiga do blog aqui no meu blog eu vou eu vou mudar o blog para apolo hack.com vou aqui em configurações vou em publicação domínio personalizado e para configurações avançadas aqui eu digito o meu domínio que eu comprei aqui na uol host mas primeiro pessoal vocês devem fazer esta configuração que eu vou mostrar pra vocês aqui agora vamos abrir aqui o painel abrindo o painel do uol você vem aqui em ver meus domínios mudar a autoridade de dns você seleciona o domínio que você já registrou no caso meu foi registrado hoje 19.03.2013 mesma data que está aqui no computador eu vou aqui e vou em gerenciar a zona de dns clica aqui em domínio e vou aqui seleciona o meu domínio apolohacker.com e vou em mais ações clico em gerenciar dns aqui em gerenciar dns aqui em tipo você deixa cname pessoal em entrada você coloca www valor você coloca ghs.google.com e clique em criar ação executada com sucesso agora pessoal vamos lá ao nosso blog vamos colocar aqui www.apolohacker.com 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 vamos tirar aqui o www www.apolohacker.com .apolohacker.com conjuntos o blog não pode ser hospedado adicione o domínio de www. vamos trocar essa imagem aqui que eu não estou entendendo nada e aí em gs ó a chegar a ver e vocês podem ver as definições foram salvas com sucesso vamos abrir agora aqui o nosso domínio por enquanto ele ainda não está funcionando já já ele será ativo pessoal vou pausar aqui vídeo é isso aí pessoal agora é só você esperar um tempo para que seu domínio possa entrar em ação é um abraço seu amigo apolo ravi até mais uma próxima vídeo aula e assiste aqui pessoal quando sempre concentrar no meu assistir um vídeo meu clique e abre meu canal você vai encontrar aqui mais vídeos disponíveis aqui estão todos os meus vídeos tem uns vídeos engraçados aqui que eu boto aqui meu filho dançando meu irmão falando política tem umas coisas engraçadas vocês precisam ver também não é só configuração é isso aí pessoal visitem meu site meu canal um abraço a todos e aí e aí